Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovanna e no vídeo de hoje eu vou falar que não basta pedir, tem que mexer o esqueleto. E eu gostaria de ler com vocês em Tiago 2, no versículo 17, 24 e 26, que diz assim. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus, por meio das suas ações e não somente pela fé. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Muitas vezes nas nossas vidas a gente fala, ah, porque eu estou esperando em Deus, ah, porque o tempo de Deus, ah, porque a vontade de Deus e a gente acaba usando isso como uma maneira, como uma muleta para a gente ficar sentado, de braços cruzados, sem mexer o esqueleto. E Deus fala aqui na palavra que Ele não quer isso, Ele quer que a gente tenha ações. Não basta apenas a gente ter fé, a gente tem que ter ações. Por exemplo, se você quer um emprego, não adianta você falar, Senhor, me abençoa, eu quero um emprego, e você ficar lá sentada esperando o emprego bater na sua porta. Você tem que ter a ação de levantar de manhã, entregar seus currículos, orar e esperar. Aí sim você vai esperar, porque você teve a ação. Deus não vai mandar um pombo, uma pombinha, um bichinho, entregar os seus currículos por você. Se você quer entrar numa faculdade, não basta você sentar e falar, Senhor, eu quero entrar em tal faculdade, me abençoa. Você tem que levantar, você tem que ir lá na faculdade, você tem que fazer a prova, tem que se inscrever, tem que fazer tudo o que tem que fazer para você começar a fazer. Deus não vai mandar na sua casa o seu URA para você começar a fazer a faculdade. Não, nada a ver, irmão. Da mesma maneira que você quer passar na prova da faculdade, da escola, do curso ou de qualquer coisa que seja, você precisa estudar. Não adianta você falar, Senhor, me abençoa, eu quero passar na prova. Abra a minha mente, Deus vai te abençoar, mas primeiramente você precisa estudar. Senhor, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso fazer isso ou aquilo. Tá, Deus te abençoa, mas não adianta você falar, não, Deus vai preparar uma casa para mim, Deus vai me dar uma casa. Não. Tá, Deus vai te dar uma casa, mas você precisa o quê? Guardar dinheiro, você precisa economizar, você precisa procurar uma casa e atrás, ação. Fé e ação andam juntas. Deus te abençoa quando você tiver a ação também de levantar e fazer a obra. Você quer salvar almas? Levante do seu sofá, levante mais cedo, sai no sábado, vai evangelizar, vai falar de Jesus, vai dar o bom exemplo que Deus vai te abençoar. Tudo vem acompanhado. Não adianta nada você só falar que, ai, tô esperando em Deus, tô aqui e tal. Espere em Deus, mas também tenha a ação de ir atrás, porque senão você vai ficar sentado esperando que quando você vê, a sua vida passou e você não recebeu e não fez nada. E depois não adianta a culpa a Deus. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, que você tenha recebido. Se você conhece algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa que precisou ver essa palavra, compartilha com ele, envia pra ele. E é isso aí. Não se esqueça. Não basta pedir. Tem que mexer o esqueleto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus